A Polícia Federal em Parnaíba iniciou um trabalho de precaução através do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, o GPRED, que iniciou as atividades na manhã desta segunda-feira no Colégio José de Lima Couto, na Rua Virgílio Antônio Bairro, São Benedito. Os estudantes estão passando por orientações sobre a problemática do tráfico de drogas para saber evitar tal realidade. Esses núcleos, Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, estão sendo criados em todos os estados do Brasil, nas superintendências e nas delegacias de Polícia Federal. Então nós conseguimos esse ano, com o apoio da chefia da nossa delegacia, criar o nosso Grupo GPRED de Parnaíba. Então aqui nós vamos desenvolver ações de prevenção ao uso indevido de drogas adaptadas à nossa realidade, realidade local. Não só na cidade de Parnaíba, mas também toda a circunscrição que envolve e que abrange a nossa delegacia de Polícia Federal. A escola é ambiente fértil para a disseminação de ideias de prevenção ao uso indevido de drogas e também pode ser um instrumento significativo no combate ao tráfico. Com estudantes mais conscientes, a realidade do tráfico de drogas e da violência acaba sendo afastada. A primeira coisa que a gente precisa mostrar para esses jovens é que eles são importantes na sua própria vida e que na hora que eles usam droga eles perdem a autonomia, eles perdem a capacidade de decidir o que é bom e o que é ruim na vida deles, que a droga vicia e tira essa capacidade de tomada de decisão. A gente quer criar jovens que tenham capacidade de resgatar a cidade que a gente quer, que a gente sonha, que é a cidade próspera, grande, a Parnaíba do passado, que dizem. Essa daqui é a semente da nossa Parnaíba do futuro. A criação do grupo de prevenção ao uso indevido de drogas da Delegacia de Polícia Federal em Parnaíba viabilizou a alocação de recursos humanos e materiais para desenvolver as ações de prevenção. A gente entende muito importante a questão da prevenção, principalmente nas escolas, em razão da vulnerabilidade dos alunos ali que vão para a escola e às vezes os pais imaginam que estão assistindo aula e na verdade às vezes estão consumindo drogas ilícitas. E a gente está agora, nesse momento, nessa fase, fazendo a prevenção, com palestras nas escolas ministradas pelo GEPRED. Um dos focos importantes da Polícia Federal é o combate ao tráfico de drogas. Mas, desta vez, a prevenção também se faz importante. As intervenções começam nas escolas porque os alunos podem se tornar multiplicadores dessas ideias e também aprenderem a resistir às sugestões do tráfico de drogas. A gente tem a ideia de afastamento, né? Que essas crianças se afastem, adolescentes se afastem do mundo das drogas e, em consequência, se tornam multiplicadores dessa ideia, desse ideal. As escolas que desejam também receber a atenção da Polícia Federal podem encaminhar ofício pelo e-mail gpred.phbpi.gov.br para fazer um agendamento. A finalidade da Polícia é prestar esclarecimento e orientações a maior número de pessoas. O trabalho de prevenção é essencial para o enfraquecimento da violência e da sugestão do tráfico de drogas. O trabalho de prevenção é essencial para o enfraquecimento do tráfico de drogas.